O casal do tráfico foi preso na região do Grande Diceu, zona sudeste de Teresina. Os policiais da DEPRE já estavam monitorando marido e mulher após receberem várias denúncias através do aplicativo DEPRE. As informações davam conta que Odailton de Oliveira da Silva, de 25 anos, e também a esposa dele, Ana Carina da Silva, de 27 anos de idade, estavam praticando o tráfico de drogas naquela região. E mesmo com a polícia encontrando uma balança de precisão, cerca de 100 gramas de maconha e também 800 reais em dinheiro, Odailton nega, dizendo ser apenas usuário. Só comprar aquela ali é para o meu uso pessoal mesmo. Como que você explica então esse valor que foi encontrado lá dentro da residência? Eu trabalho com venda de animais, compro e vendo animais. Antes de consumir, você faz apesagem dela? É, porque eu não gosto de ficar comprando dieta, eu compro só um tanto assim e fico usando. Mas você já prestou atenção que esse tipo de conversa você não vai conseguir convencer a polícia e principalmente a sociedade que já está acostumada a ver pessoas como você sendo presas por tráfico de drogas. É a verdade. Você insiste em dizer que você não é traficante, é usuário? Era, porque eu sempre perguntei moeda para minha filha, para ela, no cofro, assim, quando ela enterra a Ana. Comecei a comprar presente para ela, não tem? Essa é a sua primeira prisão? Não, já tive outra prisão, mas foi em tentativa de homicídio. Mas não era eu, não foi eu que fiz não, a tentativa lá está até provada já, que eu não tenho nada a ver com isso. E dessa vez, você é culpado ou é inocente? Sou culpado só pelaquela droga ali que eu comprei para mim, para mim, meu consumo pessoal mesmo. Segundo o delegado Menandro Pedro, coordenador aqui da DEP, todo o entorpecente era comercializado na presença de uma criança de apenas 8 anos de idade. A garota é filha de Ana Carina, que durante a ação policial ainda chegou a pedir para o delegado que a levasse para a aula de reforço. O Conselho Tutelar será informado das condições em que a criança vinha vivendo. Vendendo droga na presença da criança, lamentável. Quer dizer, este elemento aí, que vive com ela há cerca de 8 meses, e ela? Ela que vê tudo isso e não tem coragem de tirar, colocar esse elemento fora de casa e tirar a filha dela do risco das drogas. Menino inteligente, que chegou, me mande para o reforço, que eu quero estudar. E este elemento fazendo só o que não presta, vendendo droga. E a venda ali é direto. E a polícia vai continuar dando busca lá, vai continuar investigando. E vamos autuar os dois, porque ela não tem nenhum receio de ver o marido vendendo e a filha dela estando presente dentro dessa residência, vendo tudo aquilo. É lamentável.